Estamos de volta com o Vale Urgente, é agora, ao vivo! Tem gente mandando foto já ao vivo, você no Vale Urgente, manda pra gente agora, estampa aqui, na hora, mandou agora, acabou de mandar, olha só! Obrigado, você no Vale Urgente vai mandando sua foto aqui, tirando foto junto com a gente, do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira. É a audiência do Vale Urgente crescendo! Vamos crescendo aí, pessoal! Chegando, vai mandando, que a nossa equipe tá aqui, o Dengue, o Guatura, depois a gente mostra, faz uma foto com o Guatura, ele vai pegando, vai disparando, a gente vai colocando ao vivo aqui no programa. Enquanto isso, vamos falar de Taubaté. Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia anônima na Estrada dos Remédios, isso no bairro do Itaim. O que aconteceu? Foi realizado um patrulhamento na região e em atendimento, impedido à população. A população disse, manda pra cá uma denúncia e aí a equipe foi até lá pra verificar. Um homem foi abordado na estrada e ele tinha as características apresentadas na denúncia. O indivíduo de 41 anos levava na cintura um revólver calibre .38, esse que você está vendo aqui, carregado com cinco munições intactas. Ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e vai ficar comendo as custas da gente, porque somos nós que pagamos os impostos. Agora, na pandemia, ninguém está pagando imposto, né? Então, daqui a pouco, os políticos vão ficar sem receber. Por quê? Nós não estamos pagando imposto, né? Brasil! Se a gente tem que ficar em casa, como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai pagar imposto? Não tem jeito. Então, ninguém está pagando imposto e o dinheiro do imposto é que paga os presidiários, né? Paga lá bolsa auxílio, auxílio reclusão, comida pra eles. E se acaba o imposto, você não paga o imposto. De onde vai sair esse dinheiro pra sustentar essa galera toda? Então, já pararam pra pensar nisso? Acho que não, né? Então, é isso que vai acontecer. Em Caçapava, durante o patrulhamento da Polícia Militar, no bairro Nova Caçapava, uma equipe se deparou com um carro, sendo conduzido na contramão com três ocupantes. As placas eram da capital paulista. Os policiais fizeram um retorno pra dar uma abordada nesse suspeito aí. Aí deram uma paradinha ali. Para aí que a polícia força tática por aqui, viu? Apesar da atitude, não foi encontrado absolutamente nada ilícito com esse cara. Bom, porém, uma verificação mostrou que os dados da identificação do carro não batiam com a numeração do chassi. E aí estava tudo errado. A adulteração apresentada em outros pontos do veículo também foi um check-up que eles fizeram ali pra chegar a essa conclusão. O chassi original era de um carro furtado em Taubaté em 2018. Os indivíduos e o carro foram encaminhados à delegacia, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de receptação dolosa, quando houve intenção, né? O condutor foi encaminhado à cadeia pública e vai comer às nossas custas. Que coisa, né? Você no Vale o Gente, vem pra cá toda hora, todo dia, durante o programa, tem você no Vale o Gente. Mandou agora, essa é agora, né? Mandou agora. Olha só, que sorriso bonito. Obrigado, viu? Mais um aqui. Legal, meu querido. Obrigado. Vai mandando aí, agora, em tempo real, e o Dengue vai mandando pra nós ali. Olha só, mãe e filha, provavelmente. Parabéns. E às vezes eu faço biquinho, às vezes... É que eu tô falando, eles estão tirando lá, né? Olha só. Obrigado, gente. Vai mandando, vai mandando, que dá tempo ainda. E o que não entrar hoje, entra amanhã. Enquanto isso, a gente vai colocando aqui o Você no Vale o Gente, viu? WhatsApp, tá na hora da gente falar aqui do pessoal que envia pra gente. Manda o WhatsApp pra cá, no 99713-4473. Muita gente. O Tony, que bacana, gostamos aí de você mostrar a gente. Somos essas pessoas que fazem a nossa audiência, né? Então é muito legal. E eu quero aproveitar e pedir pra você aqui, ó. Como é que eu faço? Aqui desse lado, né? Pedir pra você, já mais pertinho aqui, pronto. Aí, ó. Aí eu consigo mostrar aqui, aqui. Fica mais fácil. Então, olha, gente. Basta você encostar o seu celular aqui e ajudar, sem dúvida nenhuma, o GAC, viu? Quanto você quiser. Se você quiser ligar também, não tem problema, é 12997977764. É o QR Code pra ajudar as crianças do GAC, viu? O Hospital do Câncer. Ajudam muita gente e nessa pandemia estão passando dificuldade. Vamos ajudar? Então manda seu dinheiro lá. Você no Vale o Gente, manda pra cá. Chegando agora mais pessoas participando. Olha só, obrigado, viu, pelo carinho. Agora, ninguém mais. Foi embora. Acabou. Amanhã tem mais. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. A chance de fotografar é agora, hein? Pronto. Mandou. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço. Vem aí, Solange Moraes e o Falando Nisso. E amanhã estaremos de volta aqui no Vale o Gente. Parabéns a Solange Moraes, que completa mais um ano de vida. Grande abraço a todos vocês. E amanhã estaremos de volta.